Olá! Muito bom dia, boa tarde! Brasil! E aí, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo beleza? Tudo maravilha? A partir de agora, o Jornal André Moinho, um jornal cheio de notícias até o fim. Edição de sábado, 27 e domingo, 28 de fevereiro de 2021. Vamos às manchetes! Jornais internacionais divergem sobre o número de títulos brasileiros do Flamengo. A notícia é do... Família de Raifaria acionará a Defensoria Pública para processar o Estado. Jornalista que questionou Bolsonaro sobre o envolvimento de Flávio em Rachadinhas é desligado. Bolsonaro diz que o governador quer adotar medidas de restrição e deveria bancar o auxílio emergencial. Mais 82 escolas abrem na próxima semana na cidade do Rio. A Defensoria mantém toda a cidade com medida de restrição de nível alto de contágio para a Covid-19. Rio pode vacinar idosos da mesma faixa etária em até 3 dias. Polícia investiga a dirigência Rio Pax, que se vacinaram contra a Covid-19 e alegam ter contato com cadáveres. Na coluna FEC, futebol esporte e companhia. Jornais internacionais divergem sobre o número de títulos brasileiros do Flamengo. Gabigol cobra Landim após mais de um ano pelo Flamengo e cometeu uma estátua. Ídolos de período de glórias do Vasco lamentam o declínio do clube nos últimos anos. Na lona Botafogo consolida a pior campanha da história do clube em brasileiros. Na coluna Gazette, casada com um ator, atriz vive a fé com outra mulher. Saiba quem é a mãe de amigo que Phil que se apaixonou. Viganrade responde comentários de fã e seguidores apontam indieta para teclar barreiras. E o sortudo, Caio é o novo anjo do Guilhava Brasil 21. Vídeo, Oscar Magrini testa positivo a Covid-19. Na coluna... Na coluna... No WhatsApp. Será que a verdade que Dória propôs redução de 20% nos salários dos seus dois aposentados? E ainda... Será que cloroquina foi recomendada como forma de tratamento anti-grito espanhola? E ainda... Será que... Visita de Pazuello a Santaém mudou quadro de Panda Emia da Covid-19 na cidade? No saco bizarro... No saco bizarro... Em meio a Panda Emia de Covid-19, Padre celebra a missa do telhado de igreja. E a última no Z.A. Uma piadinha para levantar o seu astral. Então andamos e começa agora. A Manco é parceria, além da obra. Ô, seu Maravilha, chega mais. Ó, troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação. É tudo a Manco. Rapaz, Matias. Você é parceiro mesmo, hein? É com a Maravilha. E usando a Manco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, Maravilha, chega o túlio e um gol. Mais uma na minha conta. A Amanco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em a Manco? A Manco! A Manco! Mais uma pra conta. Boa, seu Túlio. O Big tem de tudo pra deixar seu dia a dia mais gostoso. Tem de tudo pra cuidar da sua beleza e de quem você ama. Pra curtir uma chamada com os amigos e pro almoço colorido. Tem de tudo pra sua casa ficar brilhando e pra aquele momento feliz com a família. Tudo junto num só Big. Diante do momento atual, é necessário que todos façam a sua parte para manter-se protegidos e seguros. Pastilhas Valda, há várias gerações, está presente em diversos países, ajudando a manter a saúde e o bem-estar de toda a família. Pastilhas Valda conta com várias opções à base de própolis, gengibre, vitamina C, timol e eucaliptol. Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade e traz alívio imediato na dor de garganta e tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família. As vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. Já podem se vacinar contra a Covid-19, idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições, trabalhadores da saúde da linha de frente e população indígena vivendo em terras indígenas. Pastilhas Valda, baixe o aplicativo Conecte SUS ou acesse gov.br barra saúde e saiba mais. Somos um Brasil Juntos, vamos cuidar uns dos outros. Brasil imunizado, somos uma só nação. Pode vir, pode contar, sempre com a gente, a gente é pernambucana. Gente, de todo jeito, muito respeito, isso é com a gente. Aqui sempre a gente sente que alguém sorridente é mais que um presente. Desde sempre sua vida faz a nossa vida maravilha, a gente que faz parte da família. É gente como a gente que se entende e que se ama, isso minha gente é gente pernambucana. A gente tá junto para o que der e o que vier. A gente está sempre por perto, de peito aberto, gente para te abraçar. A gente é tanta gente, muito pra contar. E pode vir, pode contar, sempre com a gente, a gente é pernambucana. Só vida faz a nossa vida. E pode vir, pode contar, sempre com a gente, a gente é pernambucana. A gente é pernambucana. A gente é pernambucana. A gente é pernambucana. E você é pernambucana. E você aí? É você mesmo que está me assistindo já deu seu like bem gostoso? Não cara, dê, dê o seu like. Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais. E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação. Certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó. Canal André Amorim. O canal chega de vídeos até a fim. Certo? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já deu uma bada lá no sininho? Ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim entre os vídeos aleatórios que eu gravo para vocês que me assistem no canal André Amorim, tá bom? E agora as notícias, por favor. Muito bem, voltamos. Agora com as principais notícias para você aqui no canal André Amorim, o canal cheio de vídeos até o fim. Família de Rai e Faria acionaram a Defensoria Pública para processar Estado. Rai e Pinto Faria morreu na última segunda-feira, dia 22. Familiais acusam PMs pela morte. Famíliais de Rai e Pinto acionaram a Defensoria Pública para entrar com ação contra o Estado e foi acionado pela morte do adolescente, ou melhor, pela morte do adolescente de 14 anos ocorrida na última segunda-feira de 22, no Morro do Fubá, em Campinho, na zona norte do Rio. O tio de Rai disse que um amigo, membro da ONG Rio de Paz, para a intermediação entre a família e a Defensoria Pública neste sábado. Prefeitura mantém toda a cidade com medidas de restrição de nível alto de contágio para Covid-19. A maior parte da cidade tem nível moderado, à exceção de Copacabana, Lagoa e Rocinha, e tem nível alto. Porém, medidas restritivas de nível alto seguem para o município. Praticamente todas as regiões administrativas da cidade estão com risco moderado de contágio para Covid-19. Há exceção na zona sul, Copacabana, Lagoa e Rocinha, áreas consideradas de risco alto. No entanto, as medidas restritivas relativas ao estágio de risco alto estão valendo para toda a cidade. Segundo o prefeito Eduardo Paes, a decisão de manter todo o município com as medidas de nível alto tem relação com a circulação das novas variantes do Choranavá e o aumento repentino de casos em cidades como São Paulo, Salvador, Porto Alegre e Manaus. O Rio não é uma bolha e há a possibilidade de essa realidade chegar aqui. A situação no Brasil é bastante crítica e complexa e não é a hora de afonchar, apesar da diminuição do número de óbitos e externações. Também não vemos necessidade de lockdown. Não vamos liberar geral nem fechar tudo", disse o prefeito. Durante divulgação bonitinha epidemiológica no Centro de Operações Rio na manhã desta sexta-feira. Nesta semana foram confirmados três novos casos da variante de Manaus na cidade do Rio. Uma moradora do Recreio de 71 anos e outra de Parque Anchieta de 21 anos, que já estão curadas, e um homem de 54 anos, morador do centro. Ele faleceu no último domingo no Hospital Egas Muniz, uma das particulares de saúde que fica no centro. Todos tiveram contato com pessoas que tinham suspeito de infecção e se contaminaram fora do estado do Rio. Duas pessoas viajaram para Manaus e outra para a cidade de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. E uma outra, a cidade de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. No total, a cidade do Rio registra seis casos de pessoas contaminadas com a variante de Manaus e uma com a cepa do Rio Unido. A cidade do Rio apresenta até amanhã desta sexta-feira 75% da taxa de ocupação dos veículos operacionais e 892 pacientes internados na região municipal. No total, desde o início da Panda e Mia, o Rio contabiliza 206.149 casos confirmados de Covid-19 e 18.762 mortos. A taxa de letalidade está em 7%. Segundo o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, há tratativas entre a prefeitura e duas redes de hospitais particulares para a contratação de leitos de UTI que serão ativados quando houver necessidade, se os casos aumentarem repentinamente. Vacinação. Segundo o prefeito Eduardo Paes, o calendário de março da campanha de vacinação na cidade está pronto, mas só será anunciado com a confirmação do envio de novas doses pelo Ministério da Saúde. Ainda não temos a confirmação oficial do envio de novas doses, o que pode acontecer até este sábado, disse Eduardo Paes, Acrescentando que a prefeitura não irá comprar vacinas por conta própria, conforme for autorizado todo o Tribunal Federal. Vamos seguir o Plano Nacional de Imunização. Não vou sair para comprar vacina por aí, nem entrar em leilões internacionais. Nesta sexta-feira estão sendo vacinados com a primeira dose e doses de 81 anos. A imunização acontece das 8 da manhã às 5 horas da tarde, nas químicas da família e centro dos principais de saúde, no Planetário da Gávea, no Tijocatins Clube e no Museu da República, no Taquete. A vacinação também acontece com as 9 da manhã às 3 horas da tarde, nos postos de drive-thru da UERJ no Maracanã e do Parque Olímpico na Barra da Tijuca. Neste sábado serão imunizados os idosos de 80 anos e todos com idade até 83 que não puderam se vacinar nos dias anteriores. A população pode procurar as clínicas da família e centros municipais de saúde, no Planetário da Gávea, no Museu da República, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Já os postos de drive-thru funcionam em funcionamento das 8 da manhã às 3 horas da tarde neste sábado são Cidade Universitária na Ilha do Fundão, CMS do Elisário Pleno em Campo Grande, CMS do Manuel Guilherme da Silveira em Bangu, Parque Madueira, Parque Olímpico na Barra da Tijuca, Policlínica Lincoln de Fritas Filho em Santa Cruz, Sambora da Rua do Santo Cristo e Campos da UFRJ na Praia Vermelha, na Urca. O drive-thru do Engenhão no Engenhão de Dentro vai funcionar das 8 da manhã às 2 horas da tarde. Até a manhã desta segunda-feira haviam sido aplicadas um total de 377.450 doses da vacina. Foram 300.113 pessoas vacinadas com a primeira dose e 77.337 com a segunda. O percentual da população carioca vacinada é de 4,45%. Vamos voltar à notícia da família de Rai Faria. Família de Rai Faria acionará a Defensoria Pública para processar Estado. Rai Pinto Faria morreu na última segunda-feira de 22. Familiais acusam PMs pela morte. Familiais de Rai Pinto Faria acionaram a Defensoria Pública para entrar com a ação contra o Estado pela morte do adolescente de 14 anos ocorrida na última segunda-feira de 22, Morro do Fubá em Campinas, ao norte do Rio. O tio de Rai diz que um amigo, membro da ONG Rio de Paz, fará a intermediação entre a família e a Defensoria Pública neste sábado. O tio do adolescente também revelou que a família não tem recebido nenhum tipo de suporte do governo estadual. Segundo os familiares, o rapaz estava na porta de casa brincando com seu celular ou brincando em seu celular quando foi abordado e levado por PMs em operação na área. Horas depois, o menino foi encontrado, já morto por sua mãe, no Hospital Municipal Saudado Filho. Os parentes acusam a pris militar pela morte de Rai. O primo de Rai, Pinto Faria, acusou policiais militares de terem abordado e matado adolescentes de 14 anos. A família esteve na última terça-feira de 23 no Instituto Médico Legal IML para reconhecer o corpo. Lucas Isaías da Silva negou a versão de que o primo seria cobrador de um posto na milícia e disse que o adolescente havia cursado o quarto ano do Ensino Fundamental da República Municipal do Rio e acusou policiais de terem abordado e levado a vítima pela comunidade. As 6 horas da manhã de segunda-feira me disseram que tinham abordado o Rai na porta de casa e saí da pé com ele na comunidade. Saí de casa, falei com a minha primeira e ela já estava procurando o Rai. Os policiais disseram que não tinham pego nenhuma criança. Andamos de ponto a ponto da comunidade e não conseguimos achá-lo. Nós encontramos o Rai com dois tios, um salvador filho e com outros dois mortos. Ele chegou ao hospital como bandido. Foi pego por policiais na porta de casa. Agora a família cobra a justiça. Rai não é a cobradora de um posto, não é a miliciana. É a mais uma do que a polícia militar matou, disse o primo. Queremos justiça porque Rai é uma criança com uma vida toda pela frente. Hoje foi com a minha família, amanhã pode ser com outro. O adolescente estudava madeira e sua mãe havia acabado de buscar o kit escolar, segundo o parente. Segundo o primo, os policiais levaram equipamento de câmeras de segurança de uma padaria da comunidade que poderia ajudar a esclarecer o caso. A família disse que Rai Pinto Faria não recebeu assistência adequada após ser baleado. Os familiares também negaram que a morte tenha sido provocada por troca de tios com bandidos. Na noite da segunda-feira, a desenha de pessoas fez uma manifestação na comunidade, pedindo justiça para o Rai. Durante a segunda-feira, um ônibus foi vandalizado e outro incendiado. O jornalista que questionou o Bolsonaro sobre o envolvimento de Flávio em Rachadinhas é desligado, presidente em sua coletiva de imprensa, após ser perguntado sobre decisão judicial que vinha de ser seu filho. O jornalista João Renato Jacone foi exoneado da Secretaria de Meio Ambiente de Rio Branco, após questionar o presidente Jair Bolsonaro em coletiva de imprensa realizada na última quarta-feira a respeito de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que favoreceu seu filho Flávio, do Republicanos do Rio. A medida foi autorizada pelo prefeito de Rio Branco, Tião Boca Lombo e Policistas. Na ocasião, Jacome, que era chefe de gabinete da Secretaria, estava de folga e trabalhava como freelancer, sem vínculo empregatício para o jornal O Estado de São Paulo. Ao ser perguntado qual era a sua avaliação sobre a decisão do STJ, Bolsonaro interrompeu o jornalista e encerrou a coletiva. Minha família estava abalada. Recebi mensagens pelas redes sociais de que eu deveria morrer, de que eu deveria levar pancada, de que eu era comunista, um desgraçado. Minha vida ficou de cabeça para baixo, ele falou já com minha entrevista ao site Congresso em Coloca. Já Tião Boca Lombo, que foi apoiado por Bolsonaro nas redes sociais municipais, negou que o motivo do desligamento tenha sido a pergunta feita por Jacome. Eu o desliguei porque ele estava em horário de serviço trabalhando para o jornal Estadão. Como comissionado, ele não poderia fazer isso. Ele disse que estava de folga. Folga de quê? Não tem folga não, disse. A decisão da quinta turma do STJ, que vencia a Flávio Bolsonaro, se refere à anulação da quebra de seus serviços bancários e fiscais, no caso em que respondia pelos supostos desvios de recursos parlamentares, quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. Bolsonaro diz que o governador que adotar medidas de restrição deverá bancar o auxílio emergencial. A fala ocorre no momento em que governantes locais estudam e adotam medidas de fechamento para combater a disseminação do vírus, que matou mais de 251 mil brasileiros desde o início da pandemia. O auxílio emergencial vem por uma coisa. Em meio ao aumento dos números da pandemia. A pandemia. Em meio ao aumento dos números da pandemia. Em meio ao aumento dos números da pandemia da Covid-19 no país, o presidente Jair Bolsonaro disse nessa sexta-feira de 26, governador que adotar medidas de restrição por conta da crise sanitaria, deveria bancar novas rodadas do auxílio emergencial. A fala ocorre no momento em que governantes locais estudam e adotam medidas de fechamento para combater a disseminação do vírus, que matou mais de 251 mil brasileiros desde o início da pandemia. O auxílio emergencial vem por mais alguns meses e daqui para frente o governador que fechar seu estado, o governador que destrói emprego, ele é que deve bancar o auxílio emergencial, não pode continuar fazendo política e jogar para o qual o presidente da república está a responsabilidade, declarou o Bolsonaro durante visitas da obra de aplicação da BR-222 em Calcaia, no Ceará. Durante o live semanal, nesta quinta-feira de 25, o Bolsonaro disse que a proposta estudada pelo governo é pagar o auxílio a partir de março por 4 meses e no valor de R$ 250,00. O pagamento da nova aldada do benefício, segundo ele, é para ver se a economia pega de vez, pega para valer. Contra as medidas de restrição e incomodadas com a presença do governo federal, o Bolsonaro tem sugerido que a população cobra de prefeitos e governadores o pagamento do auxílio. A medida A pandemia nos atrapalhou bastante, mas nós venceremos este mal, pode ter certeza, pode ter certeza, disse no evento. O que o povo mais pede, e eu tenho visto, em especial no Ceará, é para trabalhar. Ah, essa politicária do Fica em Casa, a economia a gente vê depois, não dá certo, e não vai dar certo, acrescentou. Nesta tarde, o presidente visitou obras da aplicação de trechos da BR-222 e o Anel Viário de Fortaleza. O trecho da aplicação liga o município de Calcaia ao porto de Pecém. De acordo com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, até março, o governo deve entregar 6 quilômetros da aplicação. Outros 6 quilômetros devem ser entregues até junho. No evento, Bolsonaro agradeceu o apoio à população para a sua eleição em 2018 e anoteceu as entregas do governo. Nós sabemos que não seria fácil, mas os inimigos podem ter certeza de uma coisa. Nós não nos entregaremos. Estamos aqui hoje apresentando uma parte do serviço feito pelo nosso ministro Tarcísio da Infraestrutura. Como vocês podem notar, é um serviço de qualidade, coisa que nunca teve aqui no Ceará, disse. Bolsonaro também realizou nesta tarde, junto com o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, a entrega de 3 unidades habitacionais. Mais cedo, o chefe do executivo, acompanhado de ministros, esteve no município de Tianguá, no Ceará, onde assinou ordens de serviço para a retomada de 3 obras rodoviárias. O presidente deve retornar à Brasília nesta noite com previsão de chegar às 8h30 da noite. Quer dizer, é uma noite de sexta-feira, né? Provavelmente. Então, enfim. Mais 82 escolas abrem na próxima semana na cidade do Rio. Ao todo, 120 unidades funcionarão e mais de 23 mil alunos poderão voltar às salas de aula. A cidade do Rio de Janeiro terá mais 82 escolas retomando suas atividades presenciais a partir da próxima quarta-feira, dia 3, totalizando 120 escolas abertas no Rio. As aulas presenciais foram retomadas na quarta-feira de 24, com a reabertura de 38 colégios da rede municipal, com aulas para os alunos da pré-escola, primeiro e segundo ano. Com a reabertura dessas 82 unidades de ensino, 23 mil e 500 alunos poderão voltar a frequentar as salas de aula no Rio de Janeiro, já na próxima quarta-feira. Lembrando que o retorno é opcional e cabe aos pais e responsáveis a decisão de levar os alunos. Quem não estiver na escola vai poder continuar estudando regularmente pelo modo remoto. Agora chegou a hora de mais escolas retomarem o ensino presencial. E este número vai aumentar a cada semana, comenta o secretário Ferreira. A próxima fase para alunos terceiro ao quinto ano, sexto ano Carioca, nono ano e Carioca 2, tem início o dia 17 de março. E a fase 3 para alunos de creche, sexto ao oitavo ano, educação de jovens e adultos e classe especial, começa a partir de 31 de março. As alunos presenciais são realizadas em unidades adequadas ao protocolo sanitário e aprovadas pelo Comitê Especial de Enfrentamento da Covid-19. Confira a lista das escolas que vão reabrir na próxima quarta. Professora Saíta Conde, em Laranjeiras. Mandeste da Viola, em Cuiicic. Mandeste da Viola, Cuiicic, em Jacaiapaguá. Denise Maria Torres, na Taquara. Gastão Monteiro Moutinho, na Taquara. Escola Municipal, professora Didia Machado Fortes, da Barra da Tijuca. Alfonso de Guimarães, na Cidade de Deus. A ideia é a Viana Filza de Castro, em Santa Cruz. Franklin Tava, em Paciência. Ponte dos Jesuítas, em Santa Cruz. Ricardo Brentani, em Santa Cruz. Sete-major Manuel Gomes Archer, em Paciência. Juliano Moreira, na Taquara. Paroquial Nossa Senhora do Loureto, na Frigazinha, em Jacaiapaguá. José Joaquim de Queiroz Júnior, na Praça Seca. Madre Teresa de Calcutá, em Cuiicica, Jacaiapaguá. Roberto Burle Max, em Cuiicica, também em Jacaiapaguá. Ciep Pablo Neruda, na Taquara. Ciep Compositor Donga, na Taquara. Ciep Margarete Mi, no Retridos Bandeirantes. Augusto Maini, na Cidade de Deus. Professor Andra Leila Barcel de Carvalho, na Cidade de Deus. Frederico Ayer, na Cidade de Deus. Colecchio, em Bangu. Professora Ivone Nunes Ferreira, em Senador Camará. Rafael Pereira da Silva, em Padre Miguel. Professor Antônio Flávio Pierutti, em Senador Camará. José Pancetti, em Realengo. Carlos Maú, em Realengo. Atenas, em Cosme. Lício, na Zona Oeste, né? Lício de Souza Carvalho, em Oaíba. Raimundo Correia, em Campo Grande. Professor Manuel Saíde Ali, em Campo Grande. Joari, em Campo Grande. Vivaldo Ramos Vasconcelos, em Paciência. Prefeito João Carlos Vital, em Santa Cruz. Hotel de Souza Reis, em Santa Cruz. Professor Maria Santiago, em Santa Cruz. Professor Darcy Aroujo de Miranda, em Santa Cruz. Miguel Calmon, em Paciência. Espanha, em Paciência. Ribeiro Couto, em Paciência. Professor Leila Mel Menezes de Matos, em Santa Cruz. Roberto Coelho, em Santa Cruz. Marinho João C... Não, João Cândido. Marinho João Cândido, em Santa Cruz. Mário Lago, em Santa Cruz. Maria Jesus Oliveira, em Santa Cruz. Professor Francisco José Antônio, em Santa Cruz. Valquir Pereira, em Nova Sepetiva, em Santa Cruz. Crestes de Janeiro Maria Ramos, em Paciência. Medalista Olímpica Apoliano Alquimoto, em Santa Cruz. Medalista Olímpico Erlond de Souza Silva, em Santa Cruz. Professor Elisa Joaquina D'Alto Peixoto, em Pedro de Guarateba. Ciep Almir Bonfim, de Andrade, em Vila Valqueiro. Crestes de Tia Maria, na Tijuca. Capitão de Fragata de Dier Barbosa Viana, em Itauá. Rodrigo Otávio, em Moneró, em Elis Governador. Maestro Francisco Braga, na Portuguesa, em Elis Governador. João de Camargo, em São Cristóvão. Mestre Valdemir, em São Cristóvão. Ciep Presidente Saloador Agenda, em Vila Isabel. Anísio Teixeira, em Pilares. Presidente Kennedy, no Riachuelo. Nerval de Gouveia, em Ramos. Edmundo Lenz, em Ramos. Presidente Eurico Dutra, na Penha. Ayosto Espinê, na Penha. Professor Augusto Mota. Escola Vizinha, na Penha Circular. João de Deus, na Penha Circular. Luiz Carlos Afonseca, em Madureira. Professor Zitu Ionechigue, em Ricardo de Albuquerque. Piauí, em Guadalupe. Ciep, doutor Adelino da Palma Carlos, na Praça Seca. Cândido Portinari, em Pitangueiras. Abelar Feijó, em Cocotá, na Ilha Governador. Rota, na Firesia, na Ilha Governador. Darcy Vargas, na Gamboa. Benjamin Constant, em Santo Cristo. Genel Mitre, em Santo Cristo. Francisco Benjamin Galotti, em Santo Cristo. Crestes Ladeiras Funcionais, no Caju. Parque da Alegria, no Caju. E Estados Unidos, no Catumbi. Calendário de Reabertura. 24 de Fevereiro, fase 1. Pré-escola, primeiro e segundo ano. 10 ou 17 de Março, fase 2. Terceiro ao sexto ano e nono ano, além de creche, com crianças a partir de dois anos, que sejam filhos de profissionais de saúde e educação. 3 ou 10 de Abril, fase 3. Crestes do sexto ao oitavo ano. Peja e classes especiais. Prefeitura mantém toda a cidade com medidas de restrição de nível alto e de contágio para a Covid-19. Maior parte da cidade tem nível moderado, a exceção de Copacabana, Lagoa e Rocinha, que tem nível alto. Porém, medidas restritivas de nível alto seguem para todo o município. Praticamente todas as regiões administrativas da cidade estão com risco moderado de contágio para a Covid-19. A exceção de Estanação Sul, Copacabana, Lagoa e Rocinha, áreas consideradas de risco alto. No entanto, as medidas restritivas ao longo do estágio de risco alto estão valendo para toda a cidade. Continuando aqui. Segundo o prefeito Eduardo Paes, a decisão de manter todo o município com as medidas de nível alto tem relação com a circulação das novas variantes do Choranavares e o aumento repentino de casos em cidades como São Paulo, Salvador, Porto Alegre e Manaus. O Rio não é uma bolha. E há a possibilidade de essa realidade chegar aqui. A situação no Brasil é bastante crítica e complexa. E não é a hora de afonchar, apesar de diminuição do número de óbitos e internações. Também não vimos necessidade de lockdown. Não vamos liberar geral nem fechar tudo, diz o prefeito durante a divulgação do litímpio epidemiológico no Centro de Operações Rio na manhã desta sexta-feira. Nesta semana foram confirmados três novos casos da variante de Manaus da cidade do Rio. Uma moradora do Ecrês, de 71 anos, e outra do Parque Anchieta, de 21 anos, que já estão curadas. E um homem de 54 anos, morador do centro. Ele faleceu no último domingo no Hospital Egas Muniz, unidade particular de saúde que fica no centro. Todos tiveram contato com pessoas que tinham suspeito de infecção e se contaminaram fora do estado do Rio. Duas pessoas viajaram para Manaus e uma outra cidade de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, detalheu o dependente de vírgula sem saúde, Márcio Garcia. No total, a cidade do Rio registra seis casos de pessoas contaminadas com a variante de Manaus e uma com a cepa do Reino Unido. A cidade do Rio apresenta, até amanhã desta sexta-feira, 75% da taxa de ocupação dos leitos operacionais e 892 pacientes internados da rede municipal. Não há taxa de esperto por leitos. No total, desde o ministro da Panda e Mia, o Rio contabiliza 206.149 casos confirmados de covil de 19 e 18.762 mortes. A taxa de letalidade está em 7%. Segundo o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, há tratativas entre a prefeitura e duas redes de hospitais particulares para a contratação de leitos de UTI, que são ativados quando venham à sociedade, se os casos aumentarem repentinamente. Vacinação Segundo o prefeito Eduardo Paes, o calendário de março da campanha de vacinação à cidade está conto, mas só será anunciado com a confirmação de envio de novas doses pelo Ministério da Saúde. Ainda não temos a confirmação oficial do envio de novas doses, o que pode acontecer até este sábado, disse Eduardo Paes, acrescentando que a prefeitura não irá comprar vacinas por conta própria, conforme foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos seguir o Plano Nacional de Imunização. Não vou sair para comprar vacina por aí, nem entrar em leisões internacionais. Nesta sexta-feira, estão sendo vacinados com a primeira dose, quer dizer, foram vacinados com a primeira dose e idosos de 81 anos. A imunização acontece das 8h da manhã às 5h da tarde nas clínicas da família e centros municipais de saúde, no Planetário da Gabi, no Tijucatênis Clube e no Museu da República, no Catete. A ostensão também aconteceu das 9h da manhã às 3h da tarde, nos postos Trivichur da UERJ, no Maracanã e no Parque Olímpico, na Barra da Tioca. Neste sábado serão imunizados os idosos de 80 anos e todos com idade até 83, que não puderam se vacinar nos dias anteriores. A população pode procurar as clínicas da família e centros municipais de saúde, para a entrada da Gabi e o Museu da República, entre as 8h da manhã às 5h da tarde. Já os postos de drive-thru em funcionamento, das 8h às 3h da tarde, neste sábado, são Cidade Universitária, na Ilha do Fundão, CMS Bílis Alipena, em Campo Grande, CMS Manuel Guilherme, na Cilher em Bangu, Parque Madureira, Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Poliquim, Clínico de Freitas Filho, em Santo Cruz, Sambódromo, em Santo Cristo e Campos da UFRJ, na Praia Vermelha, na UFRJ. O drive-thru do Engenhão, no Engenhão de Dentro, vai funcionar às 8h da manhã às 2h da tarde. Até a manhã desta segunda-feira, haviam sido aplicados um total de 377.450 doses da vacina. Com 300.113 pessoas vacinadas com a primeira dose e 77.337 com a segunda. O percentual da população carioca vacinada é de 4,45%. Rio pode vacinar idosos da mesma faixa etária em até 3 dias. Em reunião com o Comitê Científico, o Secretário de Saúde, Daniel Soranz, garantiu que a segunda dose da Coronavax será reservada. A garantia foi reforçada nesta manhã em uma coletiva no centro de recuperação em Rio. A medida que a campanha de vacinação avança para a idade de abate de 80 anos, o que pode acontecer na próxima semana, ainda sem calendário oficial divulgado pela Prefeitura, os moradores da cidade de uma mínima faixa etária podem ser imunizados em até 3 dias diferentes. Isso é natural, pois conforme a idade do público imunizado, vai sendo reduzida. O número de pessoas a serem vacinadas aumenta, disse o Prefeito Eduardo Paes em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira no centro de operações Rio, onde foram divulgados dados atualizados com o político epidemiológico da cidade. Porém, o Prefeito destacou que o novo calendário para vacinação, que vai até este sábado, com a imunização de 12 entre 80 e 82 anos, só será divulgado com a confirmação do envio de novas doses pelo Ministério da Saúde. O Secretário Municipal de Saúde, Daniel Soranz, reforçou que as doses de Coronavax, que estão no Rio, são 21 mil ao todo, e estão sendo reservadas para aplicação em segunda dose. Polícia investiga dirigentes da Rio Pax, que se vacinaram contra a Covid-19, alegando ter contato com cadáveres. O gerente comercial, o diretor executivo e o advogado da empresa precisam prestar depoimento na delegacia. Agentes da Delegacia de Combate à Corrupção e Lavagem de Vieira, DCLD, que estão investigando nesta sexta-feira de 2016, a vacinação contra a Covid-19 de três dirigentes da Rio Pax, empresas do segmento funerário do Rio, que alegaram ter contato frequente com cadáveres contaminados por novo, chama vários. O gerente comercial, o diretor executivo e o advogado da companhia, estão na lista dos 79 funcionários que, em documento, encaminhados a treinamento de escola de saúde, SMS, disseram estar diariamente próximos de corpos infectados com a doença para ser imunizados. O titular da especializada responsável pelo caso, o delegado Tales Nogueira, explicou como estão as investigações. Por enquanto, nós obtivemos a resposta do município com os ofícios encaminhados pela Rio Pax, que afirmam que várias pessoas trabalham com transporte e remoção de cadáveres infectados. E também recolhemos algumas informações da empresa. Ela informou que teria sido induzida ao erro, acreditando que todos os funcionários poderiam ser vacinados, mas que depois, com o aviso do porto de saúde, viram que não era bem assim e se adequaram às regras. Por isso, vamos começar a ouvir as pessoas envolvidas para ver o que de fato ocorreu. Além do gerente comercial, do diretor executivo e do advogado, a pessoa responsável pelo setor de recursos humanos, a RH da Rio Pax, também foi intimada a prestar esse conhecimento sobre o caixa. Procurada pela reportagem, a SNS informou que a unidade que recebeu os funcionários da concessionária do segmento funerário para vacinação, todos eles portando declaração assinada pela gerente de recursos humanos da empresa, abriu uma sindicância para apurar internamente os fatos e disse que a direção da unidade também está à disposição para colaborar com a investigação da Polícia Civil sobre o caso. A Secretaria revelou ainda que salientou, desde a primeira comunicação com a empresa, que apenas as pessoas que têm contato direto com o Corpus, poderiam ser vacinadas. A equipe de O Dia também procura a Rio Pax, mas não obteria resposta. O espaço está aberto para manifestação. A seguir, as notícias nas colunas FEC, Futebol Esporte Companhia e Gaza. E ainda, as notícias nas colunas No T-Zap, Destaque Bizarro e a última no J.A. O Jornal André Marim volta já já, não saia daí não, hein? Eu volto com muito mais informações para você aqui no canal André Marim, canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Marim. Simples assim. Está todo mundo no MEC e todo mundo tem a sua mania. Isso é MEC-zisse. A minha MEC-zisse é molho, e o ranch em tudo. No quarteirão, na batata. Hum, é nó. Desculpa. Minha MEC-zisse, sundae com calda de morango e calda de chocolate. Miga, eu quero um Big Mac com molho extra e piquez extra. Minha MEC-zisse. E você, pequenininho? Minha é colocar nuggets dentro do cheddar. Eu gosto de batata. Está todo mundo no MEC. Cada um com a sua MEC-zisse. Qual é a sua? Eita! Luana estava ansiosa para voltar à escola e reencontrar os colegas, especialmente a Lara e o Fred. E para dar mais segurança para Luana e todos os estudantes do país, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia com orientações para retorno às aulas da educação básica. É importante que Luana já saia de casa preparada e use máscara, inclusive no transporte escolar. Ela deve evitar apertos de mão, beijos e abraços. Mesmo ao encontrar a Lara ou o Fred. E ela precisa manter sempre uma distância de pelo menos um metro dos amigos. Na hora das aulas, da alimentação escolar e do recreio. Na biblioteca, nas filas, nos corredores. Luana precisa higienizar as mãos com frequência. E não pode compartilhar livros e objetos pessoais. Diretores, professores, pais e responsáveis. Consultem o guia completo em gov.br barra MEC. Ministério da Educação, governo federal, pátria amada, Brasil. Ô meu consagrado, esse salgado aqui é do quê? Queijo salão. Queria algo... nível fanta. Nível fanta? É mais sabor, é nível fanta. Para se proteger do coronavírus, o governo do estado adotou medidas duras e importantes logo no começo da pandemia. O Rio de Janeiro precisou fechar. Agora é hora de tomar cuidados para retomar a vida. Use máscara sempre que sair de casa. Lave sempre as mãos e quando não puder, use álcool em gel. E nada de aglomeração. Uma reabertura responsável se faz com a prevenção de cada um e o compromisso de todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Muito bem, voltei e agora com as notícias do esporte. Jornais internacionais divergem sobre o número de títulos brasileiros do Flamengo. Alguns periódicos colocam oito títulos, outros colocam sete. O título brasileiro do Flamengo veio à notícia nos jornais país afora. No entanto, os periódicos se dividiram ao noticiar a quantidade de títulos no qual o clube rubro-negro conquistou. O motivo da confusão se deve à polêmica diante do Campeonato Brasileiro de 1987, no qual o Flamengo e o Esporte se consideram campeões. O Marca da Espanha publicou que o Clube da Gávea soma oito campeonatos em sua história e ameaça os recordes do Palmeiras, clube que mais se sagrou campeão do Brasil e do São Paulo, o único a acumular títulos nos três anos consecutivos. Os jornais de Portugal, Record e A Bola, também seguiram a linha sobre os oito títulos conquistados pelo rubro-negro. O Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro pelo segundo ano consecutivo, o oitavo título da sua história, escreveu Record. Na França, o L'Equipe também publicou sobre o oitavo título do clube. Pela oitava vez, o Flamengo é campeão do Brasil. O Olê da Argentina publicou que o Flamengo conquistou o título pela sétima vez. O Mengão perdeu para o São Paulo, mas como o Inter não venceu o Corinthians, acabou com o limão no sétimo título do Flamengo. O Ars da Espanha seguiu um caminho semelhante. Mengão soma o segundo brasileiro consecutivo, o sétimo de sua história. Gabigol cobra a Landinha após mais um título pelo Flamengo. Me prometeu uma estátua. O atacante já conquistou sete títulos com a camisa do rubro-negro. O atacante Gabigol entrou para a história do Flamengo nos últimos dois anos com a conquista de inúmeros títulos. Após vencer o Brasileirão, na noite da última quinta-feira, o camisa 9 revelou que o presidente Rodolfo Landim lhe prometeu uma estátua. O presidente falou que vai fazer uma estátua para mim. Ele me prometeu uma estátua. Vamos ver se sai. Este título foi muito especial. Sou o cara mais feliz do mundo. Queria muito estar nas favelas para comemorar agora. É um momento muito especial. Temos de comemorar muito, cada um a sua maneira, diz Gabigol ao canal Paparazzo Rubro-negro. Em dois anos vestindo a camisa rubro-negro, Gabigol conquistou dois títulos raiocas, dois brasileiros, uma Libertadores, uma Supercopa do Brasil e uma Recopa. Tchau. Tchau. 5º lugar no Brasileiro O valor garante R$ 26,4 milhões para o Fluminense. Tricolor terminou a competição com vitória sobre o Fortaleza. O Fluminense não conseguiu terminar o Campeonato Brasileiro no G4, mas irá receber uma boa premiação pela quinta colocação no torneio. O Tricolor irá levar para casa R$ 26,4 milhões pela melhor pontuação que já fez desde o último título nacional conquistado pelo Clube Caioca em 2012. O valor faz parte do acordo de direitos de televisão que prevê uma quantia conforme a posição final de cada equipe. Como alguns clubes têm contrato com a Turner, os valores oficiais podem sofrer alterações com base em cada contrato. O campeão do Brasileiro, o Flamengo, ia levar R$ 33 milhões. Em segundo lugar, o Internacional ia arrecadar R$ 31,3 milhões. O Atlético Mineiro, que terminou a competição na terceira posição, verá seus cofres adquiriram R$ 29,7 milhões. Caso tivesse ficado em quarto lugar, o que aconteceria? Se o São Paulo não tivesse vencido o Flamengo, o Tricolor teria ganho mais de R$ 1,6 milhões. O Tricolor paulista fechou a sua participação arrecadando R$ 28 milhões. Pelo regulamento, os quatro times rebaixados para a série B não ganham nenhum valor por desempenho. É o caso de Vasco da Gama, Goiás, Coritiba e Hortafogo, que disputaram a segundo ano em 2021. Ídolos de período de glórias do Vasco lamentam o declínio do clube nos últimos anos. Multicampeões da colina, Mauro Galvão, Odivan, Sorato e Bebeto debatem sobre os motivos que decretaram o quarto abaixamento do clube. Quatro vezes campeão brasileiro, o Vasco, ostenta um número similar e negativo de quedas para a segunda divisão. Em 122 anos, o clube construiu uma das mais belas histórias no esporte brasileiro de inclusão social e combate ao racismo no futebol e títulos, muitos títulos. Jogadores que entraram para a galeria de heróis e ídolos da colina lamentam o sério aí do declínio. No intervalo de apenas 12 anos, o Cusmaltinho foi rebaixado quatro vezes. Sorato tem um papel de destaque no vitorioso período do clube. Os fanáticos torcedores que cresceram na década de 80, certo? No meu caso, por exemplo, certamente lembram no cruzamento de Luiz Carlos Vink na cabeça do atacante que garantiu a vitória por um a zero sobre o São Paulo no Mambi e bicampeonato brasileiro do clube no dia 16 de dezembro de 1989. O ex-atacante, hoje com 51 anos, repetiu a dose pelo Palmeiras em 93 e, na volta à colina, em 97. A aposentadoria não diminuiu a paixão pelo clube que lamenta e seguiu os repetidos erros desde o primeiro rebaixamento em 2008. Infelizmente, esse processo já vem acontecendo há algum tempo. O clube vive em dificuldade, acumulando um histórico administrativo e financeiro ruim. Tudo isso reflete no atual momento. É uma pena. O torcedor é o mais prejudicado, pois vem sofrendo ao longo dos últimos anos com campanhas que não condizem com a grandeza do clube. Essa dificuldade não é novidade para o Vasco, que tem se limitado a disputar posições do meio para baixo da tabela nos últimos anos, destacou só antes. Virtualmente rebaixado, após o empate com o Corinthians, dormindo em São Paulo, o Vasco desenhou o quarto descenso ao longo de uma campanha irregular, com pouco investimento em reforços e três técnicos diferentes ao longo da composição. A gestão foi totalmente sem ideia, forma de trabalho e planejamento. Não houve continuidade de treinadores. Jogadores foram contratados sem a menor condição de vestir a camisa do Vasco. Parece que não é um estudo antes de contratar. Cada técnico indica reforço, depois vai embora e os jogadores continuam. Eles tinham de ir embora junto com os técnicos, disse Mauro. No ano passado, o Vasco enfrentou mais um longo e polêmico processo eleitoral, que terminou com a vitória de Jorge Salgado no embate com o Luiz Roberto Levenciano via Justiça. A crise política, no entanto, foi constante no cotidiano do antecessor Alexandre Campillo, que sofreu com a demanda da maioria de seus vice-presidentes ao longo da gestão. Nos bastidores, o ambiente ficou cada dia mais instável, pelo atraso no pagamento dos salários de jogadores e funcionários. A companhia de Zaga de Mauro Galvão, no período do Águia do Vasco, Odivan, crê que a incibilidade política influencia o rendimento nas quatro semanas. O rebaixamento do Vasco é consequência de uma sequência de decisões erradas. Um candidato venceu a eleição, já vencendo, mas não levou. O novo presidente Jorge Salgado não tem projeto. Tudo que começa errado não pode terminar bem. Salários atrasados, crise política, tudo isso pesa, tira a tranquilidade dos jogadores, que não são os maiores culpados. A vaidade política prejudica o clube e o torcedor. Fico triste, agora o presidente eleito precisa se posicionar, colocar a cara e não transferir a responsabilidade aos jogadores. Dessa cor de Ivan, campeão em 97 e 2000, mas presente no primeiro rebaixamento em 2008. Dom de um currículo invejável que inclui o título da Copa do Mundo dos Estados Unidos em 1994, Bebeto celebrou a única conquista do brasileiro na carreira pelo Vasco. Ídolo do Flamengo foi contratado pelo arquirrival em 1989 em uma das negociações mais importantes da história do futebol brasileiro. Com um lugar reservado na memória do clube, o ex-atacante chora pelo triste momento do clube. É complicado, essa obrigação de tirar 12 gols, praticamente impossível. Meu filho Roberto é vascaíno, está muito triste para essa situação. Eu fico também, tive a felicidade de jogar lá e ser campeão, disse Bebeto ao terceiro tempo. Na lona, Botafogo consolida a pior campanha da história do clube em brasileiros. Com um aproveitamento de 23,7 e saldo negativo de 30 gols, Glorioso se despeja da C&A com números para apagar na memória do torcedor. Rebaixado na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo encerrou a sua participação na C&A com a pior campanha do clube na história da competição na era dos pontos corridos, formado com 20 participantes. A derrota para o Ceará por 2 a 1 na Arena Castelão, a 21ª em 38 rodadas, aumentou ainda mais a decepção do torcedor ao veneno. O novo tropeço em Fortaleza garantiu outro recorde negativo. Pela primeira vez, o Glorioso não alcançou 30 pontos no Brasileiro. Lanterna sofreu o terceiro rebaixamento em 116 anos em 20º lugar com 27 pontos e aproveitamento de 23,7%. Com a segunda pior defesa da competição, com 62 gols sofridos, o Glorioso marcou 32 gols e terminou com um saldo negativo de 30. Em 38 rodadas, venceu apenas 5, empatou 12 e perdeu 21 vezes. Com a promessa de uma ampla reformulação, a nova diretoria precisasse ser criativa para superar a dívida na casa de 1 bilhão de reais para montar uma equipe competitiva o suficiente para voltar à elite em 2020. À frente do projeto, o técnico Marcelo Chamusca, o rei do acesso, é a principal aposta para o êxito da árdua missão que o Alvinegro terá em 2021. O primeiro desafio tem data marcada, o Boa Vista, próxima quarta-feira, para o Botafogo, às 6 horas da tarde, no estádio Milton Santos, pela primeira rodada do Campeonato Cariota. Confia as campanhas que decretaram o rebaixamento do Botafogo no atual formato do Brasileiro. Em 2014, 19ª colocação, com 34 pontos, 9 vitórias, 7 empates e 22 derrotas. Em 2020, 20ª colocação, 27 pontos, 5 vitórias, 12 empates e 21 derrotas. Na coluna da Fabio Oliveira, exclusivo do dia. Casada com um ator, atriz vive a fé com outra mulher. Em conversas com a Paquera, ela assume ser bissexual e revela que não teria vergonha de se assumir. A mulher de um ator veterano famoso, vem tendo encontro-las escondidas com outra mulher. Em bate-papo íntimo, ao qual essa coluna teve acesso, ela, que também é atriz, diz que apesar de ninguém saber que era bissexual, não teria vergonha de se assumir. Ela ainda diz a sua pretendente com quem já se encontrou duas vezes, que chamou, que amou, vamos dizer assim, que amou chupar peito, ser chupada e derrotar. E mais, não digo, quer dizer, é o que diz a colunista do dia Fabio Oliveira. Ainda na coluna da Fabio Oliveira, exclusivo. Saiba quem é a mãe de amigo que Phil que se apaixonou. Filho de Fabio Júnior se encantou com o Luciano Gimenez nos últimos anos. Na tarde da última quarta-feira, os Brothers BV21 conversavam na bela da prisão sobre amores. No bate-papo, Phil revelou que chegou a se apaixonar pela mãe de um amigo, mas sem citar nomes, é claro, para que o público não desconfiasse de quem se tratava. Phil contou que conviveu por bastante tempo com a mãe do amigo, e confessou que não imaginou que se apaixonaria tanto por ela nos últimos anos. Foi complicado, disse o irmão de Cleo. Essa coluna, que assim como a cista Sara Andrade adora resolver o mistério, descobriu através de amigos próximos ao filho do Fabio Júnior, que o tal amigo citado por Phil que é o Lucas Jagger. Sendo assim, Phil que se apaixonou pela mãe do filho da presidora Luciana Gimenez da RISP. Segundo essa colunista Puro, o contato entre Phil e Luciana Gimenez teria começado em agosto de 2018, mesmo ano em que a comandante do Super Pop se separou de seu ex-marido, empresário e apresentador Marcel de Carvalho. Em outubro daquele mesmo ano, Phil e Luciana assistiram juntos ao lado de Lucas a um show da cantora Shakira em São Paulo. Quem acompanha a coluna já sabe bem da amizade de Lucas Jagger e Phil. O Lucas, inclusive, vinha dando dicas de estilo para o cantor antes mesmo de ele pensar em entrar na casa mais vigiada do Brasil. Lívia Andrade responde comentário de fã e seguidores apontam indireta para a pétala barreiras. A apresentadora deu um conselho inusitado para a jovem que disse que queria viar blogueira. Lívia Andrade deu polêmica ao responder o comentário de uma seguidora nas redes sociais. No Instagram, o fã escreveu em uma publicação da apresentadora que tinha o desejo de se tornar blogueira. Na resposta, Lívia deu um conselho inusitado. Faz o seguinte, pega uma artista famosa, mente que ela foi amante e o motivo da sua separação. Ah, tem que chorar também. É importante mexer com os sentimentos das pessoas. Banda um direct para um Instagram de fofó e pronto. Você vai ficar famosa, ganhar seus dois e logo fazer uns public posts. A mensagem foi vista como uma indireta pétala barreiras. Recentemente, Lívia foi apontada como um pivô da separação entre a influenciadora e do empresário Marcos Araújo, mais conhecido como Marquinhos Audio Mix e Festival Vila Mix. Se você pudesse me dizer até onde vai a sua fé. BBB Que sortudo! Caio é o novo anjo do Big Brother Brasil 21. O brother ainda levou um prêmio de 5 mil reais. Caio é o novo anjo do Big Brother Brasil 21 na TV Globo. Ele disputou a prova com o Fiuk, Carla Dias, Gilberto, Sara, Lumena, Juliette e Rodolfo. Além da imunidade, o goiano levou 5 mil reais. É a terceira semana em seguida que o fazendeiro leva a melhor na disputa. Vale lembrar que o anjo desta semana é auto imune. Caio escolheu para o castigo o monstro Pocah, que veste uma roupa de frango. E para a Jota, que se vestirá de brócolis. A prova do anjo é C&A. E agora? Além de oferecer looks que combinam com você, a C&A também lança uma coleção cheia de novidades a cada 15 dias. E para mostrar como é possível combinar várias peças em várias ocasiões, hoje são vocês que vão combinar alguns looks. Como vocês vão jogar a prova? Primeiro vocês vão lançar os dois dados. Quando eles pararem, pode ser um de cada vez. Os dois ao mesmo tempo. O que achar melhor? Mas é só lá no final, quando os dois pararem, que a gente vai olhar o que vocês vão fazer. Você vai, depois de andar até a área que o dado mostrou para você, então pode ser pastel. Tem outras opções. Se cair C&A, é como se fosse Coringa. Aí você pode ir na que você quiser. Você vai escolher um look nessa área. Pode ser xadrez, esportivo, pastel. Esse look vai ter um card, só que você não tira ele ainda. Você pega o look e leva até o seu closet. Qual o meu closet, Thiago? É o que está à minha esquerda. Você vai pegar o look e levar até essa área que está ao seu lado. E aí você tira o card e mostra pra gente. Dez pontos, vinte pontos, cinquenta pontos. São cinco rodadas. Quem tiver mais pontos é o anjo. E ganha cinco mil reais, informou Thiago Leifert. Olha isso. O Oscar Magrini testa positivo para a Covid-19. Estou de molho, comentou o ator. O Oscar Magrini está com um novo chorão na base. O ator falou sobre o seu diagnóstico através de um vídeo publicado no Instagram nesta sexta-feira. Na gravação, ele ainda falou como se sente. Estou bem. Não tenho febre, duas gargantas. Sinto o olfato, o paladar. A respiração está ótima, informou ele. Sempre acreditei que um dia ia pegar. Já perdi tantos amigos conhecidos. Estou de molho. Não saio para nada, até as coisas melhorarem de cima. Intervalo. Voltamos já com as notícias desmentidas na coluna no WhatsApp. E o destaque bizarro. E a última do JA. O Jornal André Molini volta já já. Não saia daí não, hein? Eu volto com muito mais informações para você aqui no canal André Molini. O canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Molini. Sim, diz assim. Tem. Tem piso pra sala. Tem. Tem móvel de madeira. Tem. Tem. Material de construção. Tem. Tem. Decorar sua sala também. Tem preto como ninguém. Só vem. Sua história pode mudar. Seu visual pode mudar. Seu cabelo pode mudar. Mas não pode ressecar. Novo Nieli Gold. Bomba de hidratação chocolate. Com extrato de cacau e maxi queratina para você. Uma explosão de hidratação. Se quiser jogar. Chega de cabelo seco. Agora é bomba. Vai ser assim ou não? Uma dica? A gente pode mudar. Mas sem deixar de hidratar. Novo Nieli Gold. Bomba de hidratação chocolate. Resultado imediato. No trânsito é assim. De um lado você respeita os limites de velocidade. Do outro diminui as chances de um acidente. De um lado você não mistura bebida e direção. Do outro você deixa o trânsito mais seguro. Se você mantém distância do motociclista. Promove uma boa convivência. E se você sinaliza quando vai trocar de faixa. Você protege quem é mais frágil de todos os lados. No trânsito só existe um lado certo. O lado do respeito e da atenção. Perceba o risco. Proteja a vida. Denatran. Governo Federal. A Santa Casa Copacabana é um dos maiores grupos do... Amin! E aquela história que tu tinha morrido, hein? Foram fake news, meu amor. Já tem plano de assistência funeral? Porque eu é que quase morri. Vai ter que me pagar um agora até eu precisar de verdade. Mas tem que ser Santa Casa Copacabana. Verdade, David. É baratinho. E eu pago pra você. Vi que tem muitos benefícios em vida também. Olha só. O melhor plano sem limite de idade. 3 mil reais de indenização em morte natural e 30 mil em morte acidental. Sorteio de 30 mil pela Loteria Federal todo mês. Assistência inventário e auxílio cesta básica por 6 meses. Clube de vantagens pra consultas, exames, bem-estar e muito mais. A minha, hein? Liga logo e faz o nosso plano. 3279-8800. Não seja enganado. Santa Casa Copacabana só tem uma. Com você sempre! Viver essa beleza. Viver esses sorrisos. Viver o que faz bem. Viver melhor. Viver assim. Viver melhor. Viver assim. Existem duas maneiras de encarar a força do vírus. Assim ou assim. Achar que já está tudo bem. Que o vírus está sob controle. Que não precisamos mais nos proteger. É tapar os olhos para a realidade. Não jogue fora todo esforço que já fez. Continue usando máscara. Higienizando as mãos. Evite ambientes com muitas pessoas. A gente cansou do vírus. Pena que ele ainda não cansou da gente. Será que Dória propôs redução de 20% dos salários dos servidores aposentados? Bom. Antes de ler a notícia. Voltamos com os voazos que serão desmentidos para você aqui no canal Andromunda. Circula pelo WhatsApp. A imagem de uma suposta notícia do site G1. Dizendo que o governo do São Paulo João Doria Junho do PSBB. Propôs a redução de 20% dos salários dos servidores estaduais ativos. Aposentados e pensionistas por seis meses. A ideia seria votada pelos deputados estaduais na Assembleia Legislativa na última sexta-feira de 22. Na última segunda-feira de 22. Por WhatsApp. Leitores da agência Lupa sugeriam que este conteúdo fosse analisado. Confira seguir o trabalho de verificação. Governador Dória propõe redução de 20% dos salários dos servidores públicos por seis meses. A proposta inclui ativos aposentados e pensionistas. O projeto segue com a votação na Assembleia Legislativa do Estado esta semana. 22 de fevereiro de 2021. A informação analisada pela Lupa é falsa. Governador João Doria não apresentou nenhum projeto de lei para reduzir em 20% a remuneração dos funcionários públicos ativos aposentados e pensionistas. Uma busca na ordem do dia da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a LESP, mostra que não houve sessão em 22 de fevereiro, quando a votação supostamente seria realizada em segundo ponto. Na terça-feira de 23 também não havia nenhuma proposta, aguardando votação com este teor na 16ª sessão extraordinária na 4ª ou 5ª sessões extraordinárias. Em nota, a assessoria de imprensa no governo de São Paulo afirmou que é falsa que Doria tenha proposto a redução do salário dos funcionários públicos e aposentados. Na área de pesquisas e proposições da LESP, também não há nenhuma iniciativa com este teor. No ano passado, por causa da PANDA EMIA, Doria assinou o decreto nº 64.937 que definia a redução de despesas com o pessoal. A medida suspendeu o pagamento antecipado do 13º salário e do abono de 1 terço das férias, além de bonificações por resultado, enquanto durasse o estado de calamidade pública da PANDA EMIA. Os benefícios foram pagos, contudo, junto com o 13º em dezembro. O decreto foi revogado em janeiro deste ano. Pegadinha Embora a imagem que circulou no WhatsApp traga o logotipo do site G1, o portal não publicou nenhuma reportagem sobre este tema. Trata-se, na verdade, de uma pegadinha. Primeiro aparece listado o endereço G1 e em seguida outro livro. Na versão original da mensagem, este endereço podia ser clicado e levava a uma página com uma imagem do palhaço de Ivo com a seguinte frase É mentira, mestrado! Como foi feito em print, a pessoa só percebe que se tratar de uma brincadeira, se digitar o link completo de 122 caracteres no navegador, o que é improvável. Uma versão semelhante desta verificação foi feita pelo gosso.org Hashtag Perdão, perdão, vamos lá Será que cloroquina foi recomendada como forma de tratamento do anti-grip espanhol? Circula pelas redes sociais que a cloroquina foi usada pela população do anti-pandaemia de espanhol como tratamento. O texto circula junto com uma foto e um anúncio que recomendam o tratamento com um comprimento de cloroquinino para melhorar os sintomas agrícolas. Por meio do projeto de verificação de notícias, os olhos do Facebook solicitaram que este material fosse analisado. Confira, seguiu o trabalho de verificação da Luca. Desde 1918, só os médicos formados no período petista não sabem, desde a imagem que até às 11 da manhã do dia 25 de fevereiro de 2021 tinha sido compartilhado por 1.500 pessoas no Facebook. A informação analisada até ao Luca é falsa. A cloroquina foi sintetizada em 1934, ou seja, depois da pandememia de gripe espanhola. Sendo assim, não seria possível este medicamento ter sido utilizado como forma de tratamento para pessoas infectadas. Na verdade, o anúncio que circula pelo Facebook fala sobre o cloroquinino, ou cloidrato de quinino, uma droga diferente da cloroquina. Além disso, essa droga não é eficaz contra a gripe. Assim como a cloroquina não é eficaz contra a Covid-19. O anúncio foi publicado originalmente em 3 de novembro de 1918, no jornal Minas Gerais, segundo o livro A Bailarina da Morte. A gripe espanhola no Brasil, de Lia Chivax e Heloísa Múrguio. O texto foi feito por uma farmácia mineira que pretendia vender o cloroidrato de quinino, mesmo sem que o remédio tivesse ficado a ser comprovado pela gripe espanhola. Em setembro de 1920, o jornalista Anselmo Góes, jornal O Globo, reproduziu o anúncio em sua coluna. A gripe espanhola teve duas grandes ondas em 1918. Ao todo, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, a epidemia infectou um terço da população do planeta, o que corresponde a cerca de 500 milhões de pessoas. No Brasil, os primeiros registros de infectados surgiram em setembro de 1918. Segundo a Fiocruz, as autoridades brasileiras desconheciam medicamentos eficazes no tratamento da doença e a recomendação era evitar aglomerações. Nos jornais, multiplicavam-se receitas. Cartas enviadas por leitores recomendavam pitadas de tabaco e queima de alfazena ou incensual, evitavam contagens e desentratavam o ar. Com o avanço da pandemia, sal de quinino, emédio usado no tratamento da malária e muito popular na época, passou a ser distribuído à população mesmo sem qualquer comprovação científica de sua eficiência contra o virus da gripe, diz o texto. A cloroquina e a cloroquinina são medicamentos diferentes. Segundo o Conselho Federal de Química, o cloroidrato de quinino, também conhecido como cloroquinino, é de origem natural, produzido a partir de cascas da árvore de cinchona e foi descoberto em 1808. A cloroquina, por sua vez, é de origem sintética e foi desenvolvida em 1934. Eles apresentam fórmula molecular, fórmula estrutural e massa molecular de diferença. Ambos são usados no tratamento de malária. Visita de Pazuello a Santarém no Pará. Mudou quadro de banda EMI da Covid-19 na cidade? Essa publicação foi corrigida às 20h para 6h da tarde do dia 26 de fevereiro de 2021. Circular nas redes sociais do município de Santarém, no Pará, apresentou uma melhora no número de casos da Covid-19 com a visita do ministro da Saúde Eduardo Pazuello em 18 de fevereiro. Segundo a publicação, 20 pacientes infectados ficaram curados imediatamente. Além disso, devido à visita de Pazuello, a prefeitura encerrou o lockdown que tinha decretado na cidade. Por meio de projetos de verificação de notícias, usuários do Facebook solicitaram que este material fosse analisado. Confia a seguir o trabalho de verificação da luta. Eduardo Pazuello, General do Exército e Ministro da Saúde do Brasil, foi até Santarém no Pará e operou um verdadeiro milagre. Por semanas, o governador do Pará e o prefeito da cidade estavam decretando o lockdown, fechando tudo, divulgando várias mortes por Covid. Foi só Pazuello dizer que estava chegando e 20 pacientes ficaram imediatamente por ácido da doença. A informação analisada pela luta é falsa. Dados da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém mostram que no dia em que o Ministro pela Saúde de Eduardo Pazuello esteve no município em 18 de fevereiro, o número de recuperados pela Covid-19 foi de 28. Este dado sofreu pouca alteração nos últimos sete dias anteriores à visita de Pazuello. Entre 12 e 12 de fevereiro, a média diária de pacientes que se recuperaram foi de 26, ou seja, é invésico afirmar que este número se deu exclusivamente por causa do ministro. Além disso, não houve redução no número de pessoas internadas ou de casos de Covid-19 em Santarém com a presença de Pazuello. No dia da visita de 12 de fevereiro, a cidade tinha 123 pacientes internados em leitos clínicos para Covid-19 e mais 50 em leitos de UTI. Estes dados não diferem da média dos últimos sete dias, 12 a 12 de fevereiro, que foi de 50,4 internos em leitos clínicos e de 123,9 em leitos de UTI. Sobre o número de infectados, o município registrou 39 notificações e 2 óbitos na data da visita. A média dos sete dias de 18 foi de 32 casos e 4,3 mortes por Covid-19. O último boletim divulgado pela prefeitura de Santarém, em 24 de fevereiro, mostra que a cidade tem 59 pacientes internados em leitos de UTI e mais 106 em leitos clínicos. Foram confirmados 50 novos casos e 8 óbitos. Ou seja, mesmo após a visita do ministro, os dados mostram que a Covid-19 continua se elastrando no município. A visita de Passoeiro se deu a pedido do prefeito Nélio Guiardo, Democratas, em ofício enviado em 11 de fevereiro. O anúncio da visita foi feito em 17 de fevereiro. Na cidade, o ministro participou ao lado do governador do Piauí, ou melhor, governador do Pará, desculpa. Na cidade, o ministro participou ao lado do governador do Pará, é o de Barbalho do MDB, da entrega do novo hospital de campanha em Santarém. A unidade abriu mais 60 leitos clínicos exclusivos para tratamento de Covid-19 na região. Correção. Às 4 da tarde do dia 26 de fevereiro de 2021, a etiqueta foi reavaliada e alterada de exagerado para falso. E assim que o ministro da Saúde chegou, terminou o lockdown. Veja de post publicado no Instagram que até às 3 da tarde de 25 de fevereiro de 2021 tinha mais de 485 curtidas. A informação analisada pela Lupa é verdadeira, mas o fim do lockdown em Santarém não se deu exclusivamente por causa da presença do ministro Piauí na cidade. As medidas foram tomadas baseadas em um decreto estadual publicado em 18 de fevereiro, que mudou de preto para vermelho. A bandeira sobre a situação da panda emigas de Covid-19 nos municípios que fazem parte do Baixo Amazonas, incluindo Santarém. Em 13 de fevereiro, a gestão municipal publicou o decreto 645 de 2021, prorrogando até 19 de fevereiro as medidas de lockdown na cidade. Desde o dia 31 de janeiro, Santarém vem adotando medidas mais duras por causa de um decreto estadual que mudou de vermelha para preta a bandeira do município. Checagem similar foi feita por Aosfapes. Em meio a panda emigas de Covid-19, o padre celebra a missa do telhado de igreja. Vai vendo! O padre da paróquia de Santa Rosa, na cidade de Tomaiquichua, nos arredores de Juanico, no Peru, arrumou uma forma inusitada de continuar celebrando as missas de domingo. Como beta aglomiações e como a nova igreja sendo construída, Juan López Dias não pensou das vezes, subindo o telhado do templo em obras para comandar as missas dominicais. O paróquio pôs em obra o jitim pelo ano e colocou um altar improvisado e alto-falantes para que os fiéis das rindas londesas pudessem receber sua mensagem também de telhados, de varandas e das janelas de suas casas. Muitos paróquianos que moram mais afastados da igreja acompanham a missa pela internet, contou a agência católica de informações, ACI. O religioso gosta de afirmar que a vida tem muitos obstáculos, mas há sempre uma saída. Eles, os fiéis, estão muito contentes, mas também preocupados, porque há domingos em que o vento é forte e dá medo, comentou o padre, que costuma visitar doentes de Covid-19 em hospitais da região. No estado de Juanico, desde o início da pandemia, já foram registrados 47 mil casos de Covid-19 com mais de mil mortes. Em todo Peru, as mortes já passam de 45 mil. E a última do Jornal André Mourinho, Jornal X de Notícias até o fim. O marido pergunta para a mulher. Querida, quando eu morrer, você vai chorar muito? E a esposa responde, claro amor, você sabe que eu choro por qualquer besteira. E com essa, eu venho. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, Jornal André Mourinho, edição de sábado 27 e domingo 28 de fevereiro de 2021. Fiquem por aqui. Esse foi um vídeo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de segunda-feira, 1º de março, dia de aniversário da cidade do Rio de Janeiro. Se Deus quiser e os anjos, o Senhor permitir. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. É ele o artigo da vida de vocês, abençoados e abençoados. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é. Ah, papai. Nós não somos os criadores do universo. Mas com certeza, ó. Somos filhos do grande criador. Jesus Cristo, ressuscitado. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.